Os corpos dos 16 guatemaltecos encontrados carbonizados no México, perto da fronteira com os Estados Unidos, no dia 22 de fevereiro, chegaram nesta sexta-feira a Guatemala em voo organizado pelas autoridades mexicanas. Todos os 16 caixões de madeira estavam cobertos com a bandeira do país centro-americano e foram recebidos na pista do aeroporto das Forças Armadas pelo presidente Alejandro Guiamatei e outras autoridades, antes de serem transferidos para um velório reservado a membros das famílias, que esperavam no local com fotos das vítimas. Os 16 migrantes da Guatemala que tentavam chegar aos Estados Unidos, além de outros três mexicanos, foram encontrados mortos e com seus corpos carbonizados dentro de um caminhão na cidade de Santa Anita, na região mexicana dos Chiapas. De acordo com as investigações, o massacre teria sido executado por um cartel após um ataque a outro grupo, em mais um episódio sangrento no conflito local entre narcotraficantes. O presidente Guiamatei decretou o luto nacional pelos próximos três dias em homenagem às vítimas e ordenou que a bandeira nacional da Guatemala fosse colocada meio mastro nos prédios do governo.